O Movimento Democrático de Moçambique, na província de Sofala, está a capitalizar o contato interpessoal para conquistar votos e seu candidato presidencial, com promessas de revitalizar a industrialização no distrito de Búzio. Afrelimo e Arnamo também caçaram votos em Búzio. Depois de ter lançado a sua campanha semana-finda na localidade de Bândoa, com um chumiço, Arnamo, no distrito de Búzio, pautou este domingo em fazer contatos interpessoais para conquistar votos. Vim pedir o vosso voto, Arnamo, votar ao presidente Sofala. Com o Sofala as coisas vão mudar, como vê que as jovens na vida nunca conheceram o emprego, mas com a Arnamo vão conhecer o emprego, com a Arnamo vão criar condições para que as coisas mudem o país. Com a Arnamo vamos melhorar os salários dos funcionários do Estado, a saúde e a educação. As promessas de Arnamo foram feitas na terminal de Chapacém, aqui na vila de Búzio, onde Afrelimo continua a desbravar terrenos em busca de mais votos, tendo, por isso, Enesco Mis escalado o povoado de Nhorongue. Aqui, Enesco Mis falou da paz. Temos de viver em paz em todo o país e mantermos a integridade territorial do nosso país, para tirarmos proveito dos recursos naturais que nós temos, tanto da agricultura, como da pesca, como das riquezas minerais que temos e de todas as outras atividades, para nós tirarmos maior proveito daquilo que temos como riqueza ao nível do nosso país. Portanto, vamos votar na Afrelimo e vamos votar no candidato da Afrelimo, Daniel Francisco Chapo, candidato a presidente da República. Depois de escalar em Nhorongue, Enesco Mis preferiu este domingo rezar pela paz e bem-estar. dos moçambicanos, bem como pelo melhor processo eleitoral. Não viemos para fazer campanha na igreja. Viemos também para orar, para que todo este processo de campanha seja num ambiente de festa, num ambiente de amor, de unidade, em que não haja clivagens nenhumas. E que cheguemos no dia... Oração... 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 O pratico... Oração... O que é isso?